Pessoal, eu tenho e-commerce, eu trabalho com produtos naturais e suplementos, tá? E com saúde física, com saúde mental. E nesse tempo em que a gente trabalha, a gente está no mercado há quase 10 anos, a gente já se deparou com diversas situações estressantes, engraçadas, divertidas, constrangedoras, né? Mas teve uma que foi marcante pra mim. Um cliente entrou em contato uma vez e perguntou o seguinte, Meu amigo, você tem aí aquela vitamina que faz o meu amigão aqui embaixo crescer 24 centímetros? 24 centímetros, ele falou o número exato, o tamanho exato que ele queria que o amigão dele crescesse. Gente, isso não existe, tá? Isso é golpe. Existem produtos, vitaminas, produtos naturais, inclusive, sem contrasteções, que melhoram o desempenho ali na hora H, né? Melhoram a potência, como melhora a circulação sanguínea ali na região genital, então melhora a potência e causa realmente uma sensação de volume, né? Mas não crescer 24 centímetros, mas melhora muito o desempenho ali na hora H. Enfim, eu falei pra ele, não, cara, isso daí a gente não tem, né? Ele falou, poxa, mas se não tem um que faça crescer aí 20, 18, ele foi diminuído, ele queria que eu vendesse algum produto, mas eu não ia mentir pra ele, enfim. Aí ele pegou e falou o seguinte, então eu fui enganado, porque eu comprei 5 potes de uma moça aqui, paguei quase 500 reais, já tô terminando e até agora não cresceu nada. Vou colocar ela no pau. Gente, o golpe tá aí. Cai quem quer, tá bom, galera? Quai, seu app de vídeos curtos.